Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso destino é a cidade de Tangara da Serra que fica aqui no estado do Mato Grosso. Vamos conhecer um pouco da cidade, andar pelas suas principais avenidas depois conhecer os pontos turísticos que ficam ao redor dessa cidade. Então fica com o moço e vamos juntos! Mato Grosso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Brasil, pessoal, a cidade de Tangará da Serra é o quinto município mais populoso do estado do Mato Grosso, isso mesmo, com uma população de 107.631 habitantes. A cidade de Tangará da Serra foi fundada no dia 6 de janeiro de 1969 e foi emancipada no dia 13 de maio de 1976. Ou seja, 46 anos atrás. O prefeito atual é o Van der Maassoen. O clima aqui da região é um tropical úmido. Sua economia baseia-se na prestação de serviço, agroindústria, agricultura, produção de soja e cana-de-açúcar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto